2018 é o ano de planejar o IFAO. O PDI, Plano de Desenvolvimento Institucional, é o documento que será nosso horizonte para os próximos cinco anos. Essa construção já começou e você pode participar. O PDI traz os objetivos e metas para o ensino, a pesquisa, a extensão e a gestão de modo geral. Nesse período, as ações do Instituto, como a criação de novos cursos, devem estar previstas no plano atualizado. É o que diz a legislação federal sobre o tema. A elaboração do plano prevê a participação da comunidade acadêmica, de estudantes e servidores, de forma democrática, para que seja executado por todas as pessoas da instituição e percebido nas ações durante o período de vigência. Aqui, nesta oficina preparatória, participam integrantes de todas as unidades do IFAO, membros das comissões que irão trabalhar na elaboração do novo PDI. As comissões. As comissões do PDI se dividem em comissão central, comissões temáticas, comissões de campi e comissão de revisão. Cada uma delas tem papel fundamental nessa construção. Vamos entender. A comissão central é responsável por organizar os trabalhos gerais da elaboração do PDI e garantir o cumprimento do cronograma. É formada por representantes das pró-reitorias de administração, ensino, pesquisa, extensão e convidados por notório saber. As comissões temáticas irão conduzir a construção do PDI, pesquisando e propondo conteúdos para as sessões do plano. Irão também elaborar as minutas parciais, promover eventos para discutir os temas abordados e interagir com as comissões do SCAMP. As comissões temáticas são quatro. De ensino, pesquisa, extensão e gestão. Nesta última, estão incluídos membros da administração, do desenvolvimento institucional, da gestão de pessoas e da comunicação. Já as comissões do SCAMP irão dar apoio operacional e logístico às comissões temáticas, divulgar as informações e viabilizar atividades e eventos locais, sempre dialogando com a sociedade civil e a comunidade acadêmica. Cada comissão deve ter representantes do ensino, da pesquisa, da extensão, da administração, dos estudantes, dos professores e dos técnicos administrativos. Ao final dos trabalhos, haverá revisão gramatical e da construção metodológica do PDI. Esse trabalho será feito pela Comissão de Revisão, formada por servidores das áreas de biblioteconomia, linguística e metodologia científica. O cronograma. O trabalho da Comissão Central começou em abril de 2018. De lá para cá, o grupo trabalhou na organização das comissões temáticas e de CAMP, na criação da identidade visual e na comunicação das atividades desenvolvidas. Também abriu uma consulta pública para revisar os direcionadores estratégicos do IFAO, ou seja, a missão, a visão e os valores da instituição para os próximos cinco anos. Tudo isso será apresentado aqui, nesta oficina preparatória. A partir de agora, começa o trabalho de vocês, que fazem parte das comissões temáticas e dos CAMP. As minutas do PDI devem ser finalizadas até setembro. Em outubro e novembro, o material será revisado e passará por uma nova consulta pública antes de ser enviado para o Conselho Superior do IFAO, o CONSUP. E lembre-se, todas as informações estão publicadas no site www.ifal.edu.br.pdi. Participe! Vamos juntos construir nosso futuro!